aqui com outras informações, Rafael, vamos falar um pouco da defasagem na tabela do imposto de renda, né? Com base na inflação dois mil e vinte e três. Isso porque a UNAFISCO atualizou a tabela do IR e a defasagem por lá. Os resultados revelam que ela é persistente e continua a gerar uma injustiça tributária. Pra falar sobre isso a gente conversa agora com o presidente da UNAFISCO Nacional, o Mauro Silva, que atende a Nova Brasil FM. Senhor Mauro, bom dia, bem-vindo, hein? Bom dia a todos, prazer em estar aqui com vocês. Bom, a gente tem essa defasagem verificada pela UNAFISCO, tá muito elevada nesse momento, o Mauro? Qual é a tua percepção? Então, a gente tá sempre atualizando a tabela, tomando por base a tabela que existia em noventa e seis, né? E de lá pra cá, a gente considera a inflação, descontos e ajustes, concedidos, e aí apura, então, a defasagem, nós sabemos que ano passado, o limite de isenção teve um pequeno reajuste de R$ 1.998,00 a R$ 2.112,00, as demais faixas não, mas isso manteve ainda uma forte defasagem, que ultrapassa no limite de isenção, R$ 134,00, e nas demais faixas, R$ 159,00. Então, limite de isenção hoje, por exemplo, que é de R$ 2.112,00, o que equivale que uma pessoa que ganha dois salários mínimos acaba estando isenta, porque temos ali uns artifícios de desconto, mas o limite é R$ 2.112,00, deveria ser de R$ 4.942,00. Esse é o limite de isenção justo, esse é o que deveria ser pra que a gente não viesse onerando a classe média salariada. Esse, essa discussão que a gente está falando aqui interessa, essencialmente, a essa parcela da população, né? A classe média salariada que recebe do empregador já com o desconto do imposto de renda, não tem como fugir, então, é bastante onerada. Pra gente ter uma ideia, cada ponto percentual de inflação que deixa de ser incorporada na tabela, equivale a gente arrecadar R$ 2 bilhões a mais no ano seguinte da classe média salariada, né? Isso, nessas primeiras faixas. Depois, esse valor vai caindo. Hoje, toda a tabela reajustada nesses percentuais que eu disse, 134% no limite de isenção e 159% das demais faixas, se fosse reajustada, representaria um alívio para a classe média de mais de R$ 202 bilhões, né? É muito recurso que poderia estar indo para o consumo, para desenvolver a economia, dinamizar o PIB, né? Nós teríamos aí mais de R$ 13,6 milhões de pessoas que passariam a estar isentas, né? Seriam pessoas a mais que estariam isentas. Então, é um impacto muito grande na vida da classe média salariada. Foi uma promessa de campanha, né? Do presidente Lula. O presidente Lula disse que isentaria até R$ 5 mil. O primeiro passo que se deu ano passado foi muito tímido, né? Mas, nós temos que manter a população informada e a população pressionar os seus representantes para que isso, essa injustiça seja corrigida. Mauro, muito bom dia. O senhor comentou a decisão do presidente Lula que em agosto passado, ano passado, sancionou a lei que alterava ali as faixas do imposto de renda e claro que isso pode ser positivo, mas também há preocupação com as contas públicas, né? Então, como é que deve-se fazer para equilibrar esses dois pontos que são os dois importantes? É, primeiro, nós temos que imaginar que o governo jamais deveria estar contando com esse valor, não deveria nem entrar no orçamento, né? Seria o mesmo que se uma pessoa imaginasse que, olha, eu pretendo pedir um reajuste ao meu chefe, eu já vou pôr no meu orçamento, né? Contar com algo que você não deve contar, né? Porque trata-se de um aumento de imposto sem autorização do Congresso Nacional. É uma maneira indireta de fazer. Mas o fato é que isso é colocado no orçamento, não só nesse governo, todos os governos têm feito isso, né? Se você tiver com essa preocupação com as contas públicas e é importante que tenha, nós temos que fazer outras alterações na legislação do imposto de renda e a reforma tributária está obrigando isso, né? Temos até março para apresentar esse projeto. Você tem que fazer outras alterações, principalmente na tributação da distribuição de lucros e dividendos. Então, aquelas pessoas que recebem lucros e dividendos, hoje pagam zero de imposto de renda e isso tem que mudar, né? Isso só existe no Brasil, não existe em um país do mundo, é uma situação como essa. Então, isso é um dado importante. Outra questão que pode ser alterada em conjunto, de maneira a manter o equilíbrio das contas públicas, é cobrir as brechas da chamada pejotização. O que é isso, né? Pejotização é contratar o empregado como se fosse uma prestação de serviço, né? Aquele colaborador com todas as características de empregado, a empresa acaba forçando o empregado a abrir uma empresa para que ele pague como pessoa jurídica e isso alivia a carga tributária da empresa. Então, essas brechas para que isso aconteça precisam ser, se estimulam a pejotização, precisa ser retirada da legislação, né? Isso vai fazer com que essas pessoas paguem o mesmo, né? E as empresas também paguem o mesmo do que na situação normal de contratação por CLT. Então, o retorno da tributação de lucros e dividendos e eliminarmos as brechas da pejotização é o que pode ser feito de maneira concomitante a essa alteração da tabela do imposto de renda, de maneira a manter o equilíbrio das contas públicas e fazer com que os mais ricos paguem mais, que é isso que a nossa Constituição determina, né? Que a gente pague imposto de maneira mais que proporcional, ou seja, os mais ricos paguem mais impostos, né? Agora, Mauro, por tudo aquilo que a gente tá acompanhando, né? Por esse cenário todo, a gente tá conversando aqui na Nova Brasil com o Mauro Silva, presidente da UNAFisco Nacional e o Rafa chamou atenção aí pra questão do equilíbrio das contas, o governo tá querendo reonerar aí setores da economia porque precisa arrecadar mais. Tem clima pra gente pensar nessa correção da tabela do imposto de renda que já há alguns anos a gente tá batendo nessa tecla, mas ela não muda? Olha, o clima na política, o clima surge com a pressão, né? Na política nada acontece gratuitamente, é preciso que haja uma mobilização da sociedade nesse nesse, por isso é importante a gente tá aqui discutindo hoje, pra que as pessoas tomem consciência que você que é da classe média salariada, tome consciência que você tá sendo muito onerado pra sustentar as políticas públicas, então a classe média salariada hoje paga mais, muito mais imposto do que a classe rica. Primeiro, primeiro ponto pra surgir as condições é esse, é a consciência e a cobrança aos representantes, né? De modo que eles possam, dentro do Congresso Nacional, levar essa discussão, essa discussão tanto pode vir pelo Poder Executivo, pelo presidente Lula, como pode vir pelo Congresso Nacional. Então o caminho, os caminhos da política, eles não nascem naturalmente, eles são frutos de pressão e é isso que a população deve fazer, discutir com seu representante, pressionar pra que essa injustiça tributária pare, né? Ô Mauro, e você acabou de citar, né, a necessidade da conscientização, esse é um tema técnico de fato, né? Acho que ainda é um assunto pouco comentado no Brasil. Como deixar então esse assunto mais palatável? olha, é difícil, né? Eu acho que tem que falar, por exemplo, se eu pensar no passado que as pessoas com reajuste no passado tiveram um alívio mensal nas suas contas de apenas 15 reais e 60 centavos. Então a gente tem que começar a mostrar às pessoas que o reajuste da tabela significa mais dinheiro disponível para o consumo das famílias, né? Acho que essa é a nossa missão, é mostrar, olha, quanto que uma pessoa que ganha três, quatro, cinco mil reais por mês, que é o que a gente fala da classe média salariada, né? Teria de alívio caso a tabela seja reajustada como deve ser, né? Então a consciência começa por aí, porque todo mundo sente a questão e é no bolso, né? Então a gente mostrar o quanto que isso afeta e de fato é significativo no orçamento das famílias se houver esse reajuste. Você tem uma ideia, os aposentados, por exemplo, né? Porque às vezes eu falo e alguém diz assim, mas Mauro, quem é que tem reajuste pela inflação? Às vezes não é fácil. Olha, eu dou um exemplo dos aposentados do INSS, estou do agora em janeiro mesmo, ao reajuste pelo INPC. Então eu dou um exemplo, os aposentados do INSS, esses já estão pagando mais imposto que deveriam agora já em janeiro, porque as aposentadorias tiveram reajuste pelo INPC, a tabela se mantém congelada e automaticamente essas pessoas vão pagar mais imposto, né? Então o desafio passa por a gente explicar que o impacto se dá no seu dia a dia, na sua vida cotidiana ali, naquele dinheiro disponível para você fazer frente às despesas da sua família. Tá certo. Mauro Silva, presidente da UNAFISCO Nacional, muito obrigado, viu, pela entrevista aqui para Nova Brasil e uma boa semana para o senhor. Obrigado, bom dia a todos e boa semana. Portanto, aí o Mauro Silva comentando aqui essa atualização, né, da defasagem na tabela do IR feita por parte da UNAFISCO em relação ao imposto de renda. Interessante esse número que ele trouxe, Rafa. Nas tem. De que cerca de 13 milhões e 600 mil contribuintes estariam isentos se a tabela tivesse sido corrigida, gerando aí uma economia estimada em 202 bilhões de reais para os pequenos contribuintes, que poderia ser aplicado, claro, no comércio de um modo geral, mas faz tempo que essa tabela não é corrigida, entra governo, sai governo e as coisas não mudam. Faria uma diferença enorme. Sem dúvida. Oito e vinte agora.